Boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Depois de informações de que não haveria festa final na Fazenda 14 com os eliminados e finalistas, Débora apareceu novamente nas redes sociais para informar que depois desse desencontro de informações, eles tiveram uma conversa e haverá sim a última festa da Fazenda 14. Veja o vídeo. Galera, boa noite. Apareci agora porque estávamos em conversa. Houveram alguns desencontros de informação, mas a notícia boa é que sim, vai ter a festa. E vai ser muito legal, como todas as festas da Fazenda foram. E a gente estava muito ansioso por essa festa. Que bom vai ter a festa. A gente automaticamente ficou muito feliz, a gente vai lavar a roupa suja e vai estar na Fazenda até o fim, porque o grupo B não bate sino, não bate. A gente vai até o fim. No programa A Fazenda. Deixe o seu comentário sobre o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo as últimas notícias da Fazenda. Até logo. E aí Tchau. Tchau. Tchau.